Meus amigos, eu sou André Pugliese, coordenador de um dois spots, e estou novamente aqui com Carneiro Neto e Augusto Mafuz, no nosso Carneiro e Mafuz in Concert. É o nosso sexto encontro, se eu não me engano, e para debater os assuntos aqui do futebol paranaense, eu quero já de primeira perguntar a vocês dois se tem alguma profecia, ou alguma maldição nova, porque semana passada vocês detonaram o Filipão, que o Filipão trata o Atlético como um time pequeno, que o Filipão está de passagem, e no dia seguinte, o que aconteceu? O Filipão se mandou. Carneiro, Mafuz, obrigado pela presença. E aí, Carneiro, tem alguma profecia? Como é que você está enxergando aí o nosso futebol nesse novo encontro? Acontece que, um abraço a todos, o Filipão é como todo vitorioso na vida, principalmente no show business, que o futebol é um show business, e ele é um vitorioso, é um homem respeitado mundialmente. E ele não aceita críticas muito facilmente. E eu comecei a sentir que o Filipão estava perdendo a vontade de continuar no Atlético, uns dez dias atrás, quando ele contestou a atitude da torcida, que protestou em relação ao técnico Paulo Turra, ao próprio Filipão, na derrota para o time reserva do Grêmio. E com aquele tropeço lá em Belo Horizonte, com a América Mineiro, ele já estava em tratativas com o Atlético Mineiro, mas ele saiu antes de ser mandado embora. Agora, é evidente que nós, que somos analistas, comentaristas, sem nenhum outro propósito, a não ser o de contribuir para o esclarecimento do torcedor, do nosso assistente, é que nós fizemos esses comentários, e todos pertinentes. Tanto que está aí o Atlético, o time não vai para frente. Até acho que ontem jogou mais solto, jogou melhor, deu até uma perspectiva boa para o futuro. Mas a zaga é muito falha, né? Mas voltando então para encerrar o assunto da sua colocação, eu acho que foi uma boa o Filipão procurar outros ares e o Paulo Turra, que é uma boa figura, um grande profissional, acabou demitido. Vamos atualizar a conversa aqui, já voltar para o presente, deixar o passado. Não, mas eu quero falar ainda sobre o... Então fale, se você quer falar, você fala. Eu fiquei sabendo de alguns detalhes que ficam no sigilo, ainda mais tratando-se de Ceteiro e Caju, ainda mais tratando-se de Filipão, que é uma figura que alguns repórteres, chapa branca, não criticam, não perguntam, não questionam. Bafuz, o pessoal diz que a gente aqui é muito crítico. Mas se não for para... Mas crítico também no bom sentido, né? Sim, claro. Não só crítico na crítica de censura, mas na crítica de elogio, porque o elogio é uma crítica. Mas eu te interrompi, retome a questão do Filipão. Mas se você só ilogiar, o pessoal vai dizer daí que a gente ganha algum presentinho, algum tipo de gentileza dos clubes. O que não é real, não é verdadeiro. Eu, Mafuz, eu há quase 60 anos na crônica esportiva, com o Mafuz um pouco menos, nós nunca corremos esse risco. Pelo contrário, a nossa independência tem custado caro, até momentos de sabor, com certas pessoas, certos elementos que trabalham, atuam no futebol. A audiência mais moderna. A minha independência me custou muitos processos. Se acostumou a muita gente fazendo... Mais de 12, né, Mafuz? 12 processos. Fazendo uma espécie de assessorinha informal, que não é o nosso caso. Exatamente, uma assessorinha informal. Do Filipão, eu fiquei sabendo, o Filipão começou a assimilar e a estimular a ideia de ir embora, desde que o presidente Mário Celso Petralha teve que voltar para São Paulo, se hospitalizar, para fazer uma correção numa cirurgia anterior. Desde aquela época, ele foi incentivando internamente a ideia de ir embora. Por isso que ele começou a criar alguns fatos não verdadeiros, como uma proposta da Arábia Saudita. Nunca se interessaram pelo Filipão. A Arábia quer saber do Luiz Castro, português, e do português do Palmeiras. Abel Ferreira. Exatamente. Quando o Atlético Mineiro ficou sem treinador, ele mandou o empresário dele, Jorge Machado, ofereceu esse serviço, porque o Jorge Machado é muito amigo do diretor técnico do Atlético Mineiro, que é gaúcho também. Que é gaúcho também. Então, ofereceu os seus serviços. E o Atlético Mineiro, como vai entrar com uma SAF também, viu no Filipão a chance de colocar depois o Filipão como diretor técnico na sequência, que ele seria aqui no Atlético, se o Atlético transformasse em SAF. Então, ele é que, a partir do momento em que o Mário Celso teve que recuperar a sua saúde, ele não viu perspectiva no Atlético e criou a situação para ir embora. Mas e o discurso de que adorava Curitiba e tal? É falso. O Filipão, a personalidade de Filipão, esconde uma grande falsidade no tratamento das coisas profissionais. Mas eu vou passar a bola para o Carneiro, então, e aí agora, realmente, indo para o campo, Carneiro, você comentou aí, assim, superficialmente sobre o Atlético, você acredita que, claro, um jogo só, mas o que você viu de diferente do Atlético? Pode haver uma perspectiva mais interessante para o futuro? Como é que você enxergou a derrota para o São Paulo por dois a um? Mais liberdade. Os jogadores estavam mais livres no campo. A gente sente, sem aquelas amarras, vamos dizer assim, do estilo Filipão. Eu achei o time bastante interessante. Primeiro tempo foi excelente. Com iniciativa, abriu a contagem e eu gostei. Eu acho que o Atlético, nós sabemos que o Atlético é um time mediano, né? É um time que não vai ser campeão brasileiro, né? E vai ter dificuldade para ganhar outros títulos na Copa do Brasil ou na própria Libertadores. Mas é um time que pode incomodar, pode dar muita alegria para a sua torcida e incomodar os adversários. Só que o Atlético está com falhas pontuais e isso preocupa. O miolo de zaga, o Thiago Helena foi um grande zagueiro, mas não está mais com aquela recuperação. O Pedro Henrique é muito claudicante, é muito falho. Ontem, eles praticamente cederam os dois gols para o São Paulo. E o lateral, o Madison, foi muito infeliz. Ainda perdeu o Fernando por lesão, que é o mais equilibrado da zaga. Então, o Atlético tem esse problema defensivo. E também no meio de campo. Ontem, o Bueno, o Vitor Bueno, fez uma bela jogada para o Vitor Roque, mas o Alex Santana se omitiu. Então, o Terans no banco, o Christian não jogou muito bem. Eu acho que o Atlético teria que ter um pouco mais de unidade, sabe? Porque tem bons jogadores. Explorar o potencial do Vitor Roque, daqui a pouco o Pablo retorna. Claro que o Fernandinho faz falta, é um jogador muito criativo. Mas eu achei o Atlético melhor ontem, dentro de campo, mesmo com a derrota, do que nas partidas anteriores. Mafuz, que tal o Vitor Roque jogando um pouco mais com a bola, aparecendo, teve uma oportunidade logo no começo do jogo. Porque o time se aproximou dele. Naquele sentido que vocês vinham alertando, né? Do pouco aproveitamento dele ontem, parece que foi melhor, né? Agora, também, com o coelho não dá, né? Não dá. Ele estraga tudo. É um jogador que não participa. Agora, o técnico, né? Wesley, né? Wesley Carvalho. Wesley Carvalho, que eu não conheço, evidentemente, nem o retrospecto dele, mas deve ser uma pessoa com experiência, com vivência no futebol. Ele tem que ter a iniciativa, desde que a diretoria lhe dê suporte, e se ele continuar mais alguns partidos, é porque o Atlético, aparentemente, não tem nenhum nome já definido, né? Mas eu acho que ele devia mexer nesses casos aí, sabe? Mas ele vai mexer. O coelho não dá mais, não adianta. Veja bem a situação do Wesley. Não acho que seja a solução. O Atlético não deve correr riscos de vamos deixar para ver como é que fica. Uma experiência, né? Então, nenhuma crítica ao Wesley. Acho até que ele fez um belo trabalho nesse jogo contra o São Paulo. eu escrevia, usei até um termo um pouco pesado, para limpar o ranço que o Filipão e o Turra deixaram. Não é fácil. Você tem que mudar o sistema de marcação, você tem que mudar o sistema de armação, a forma de chegar ao ataque. Pois é, mas isso leva tempo. Isso não é coisa imediata. Mas é que você mencionou, e o André, se ele não vai ficar, então... Exatamente. Então tem que contratar o tal do substituto. Eu também entendo. Bom, vamos seguir aqui para nós. A gente já se estendeu aqui bastante no Atlético e tem mais um assunto importante. Eu vou colocar na mesa a partir de uma coluna do Augusto Mafuz, no 1, 2 Esportes, sobre o Vitor Roque. O Vitor Roque está aí em vias de ser negociado com o Barcelona, já aparece o destino certo. Há questões aí de quando o Vitor Roque deve se transferir para a Espanha por algo, por um valor que pode superar cerca de 200 milhões de reais ao todo. E o Mafuz escreveu uma coluna com uma abordagem original, para variar, em que o título é Vitor Roque, ficar ou não ficar no Atlético, eis a questão. E aí, Mafuz, ficar ou não ficar? Foi aquilo que eu desenvolvi. Os exemplos recentes não deram certo. O Vinícius Júnior foi vendido um ano antes pelo Flamengo ao Real Madrid, não jogou no Flamengo. Esse rapaz, Hendrik, foi vendido para o Real Madrid, pelo Palmeiras, não está jogando ontem, inclusive jogou muito mal em Salvador, para o Bahia, em que o Palmeiras perdeu a invencibilidade. Não sei se o Vitor Roque, desde que é consolidado o negócio, finalizado o negócio, ele é consciente que vai ganhar milhões no Barcelona, ele vai ter a mesma disposição para jogar aqui. Mas fica a dúvida, esse rapaz é tão bom, ele é tão bom, ele é tão diferente, que acho que parado é melhor que qualquer um que for eventualmente substituir. E aí, Carneiro, qual que é a tua avaliação? O Vitor Roque mesmo, com a cabeça lá na Espanha, nos milhões? Mas o Vitor Roque só vai ficar no Atlético se o Real Barcelona não conseguiu aprovar o seu plano econômico junto à La Liga. Essa que é a questão. Sim, o fair play financeiro. É, é que ele tem um fair play financeiro e ele, Barcelona, está sendo acusado de alguns deslizes ou algo semelhante, mas o Vitor Roque, evidente que tem que ir embora. Para mim já é do Barcelona, o atleta já tinha que estar atrás de um outro centroavante. Você acha que esse aproveitamento, assim, até chegar ao prazo, não funcionaria? Claro que não, a cabeça dele já está em Barcelona, entendeu? Ele já está em outra situação, né? Ele já está pensando no Monte Judeu, Monjuic, que é o ponto mais elevado de Barcelona. Bom, vamos mudar aqui de assunto para o Coritiba, mas antes eu quero falar com a nossa audiência e eu relutei um pouco nesse negócio de pedir like. Você sabe o que é pedir like, Carneiro? Eu conheço pedir daite. É, mas like é pedir para que os nossos telespectadores curtam ali o programa, porque isso ajuda a impulsionar. Então, se você gosta do Carneiro, do Mafuz, de um, dois esportes, você se inscreve no canal e tal, isso pode nos ajudar, a gente está pensando em fazer, de repente, um programa ao vivo. Então, fica esse recado. Temos recebido também muitos comentários e fique à vontade aí para críticas. De preferência, elogios, né? Mas as críticas também estão, vocês podem fazer. Mas vamos falar do Curitiba e temos... Ah, sim, antes é importante fazer esse alerta, né, Carneiro? O Curitiba, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 22 de junho pela manhã. Então, o Coxa joga hoje à noite. A gente, naturalmente, a gente não pode falar, não vai falar sobre o jogo, que não aconteceu, nem fazer nenhuma previsão aí, porque está muito em cima. Então, no próximo programa, a gente vai voltar a falar tudo sobre o Curitiba dentro de campo. Então, vamos falar fora de campo. O Curitiba apelou aí para uma alternativa diferente com relação, além dos reforços fora, os reforços para o gramado, contratou uma consultora de Feng Shui, que é... A professora Cátia Gonzalez. Exatamente. Mafuso, você que é um especialista em Feng Shui... Não, eu não. Não, o que você acha... É prato de comida? Não, é uma... É difícil disso. É uma terapia. É, uma espécie de terapia. A terapia é interessante, eu estava lendo, muda a cor. Por exemplo, o verde, o verde, o verde, tem várias tonalidades de verde. Ela acha que o verde do Curitiba tem que ser um pouco mais claro, para deixar mais leve. Trazer uma energia mais positiva. Exato, uma energia diferente. Ela identificou que o Couto Pereira está há muito tempo com uma energia muito parada. Parada. E é que é movimentar. Eu queria perguntar para vocês, ultra experiente, já viram de tudo, né? Antigamente era o sal grosso, né, Carneiro? Jogava sal grosso, fazia algum tipo de mandinga e tal. O que você acha dessa modernidade aí, né? O Curitiba com a SAF, futebol profissional, soccer business, está aí apelando para o Feng Shui. Você acha que pode ajudar, não? Olha, eu não vou entrar no mérito do esoterismo disso aí tudo, né? O futebol antigamente... É um costume chinês. O futebol antigamente tinha macumbeiro, tinha feiticeiro, o Hélio Alves, etc. Conte uma história do Hélio Alves. Não, o Hélio Alves tinha ótimas. E funcionava? Não, tinha uma... Ele achava que sim, né? Tinha uma genial lá de São José dos Piais. Conta, então. Não, eu não... você sabe. Eu não lembro. Eu não lembro o titular, não lembro. O que é a história? O Carneiro vai lembrar, então. Foi o presidente do Atlético antes, o Evangelino foi antes? Ah, numa mãe de santo? Exatamente. É, é essa aí. Não, mas eu já contei aqui. Não, não contou. É, o Jofre foi o primeiro e ficou devendo para a mãe de santo. E daí o Hélio Alves levava... Isso em 68. 68. Daí ele levava o Evangelino, que era o presidente do Curitiba, e o Evangelino pagava a mãe de santo. Então ela gostava, ela perguntou. Ele avisou que ele ia levar o presidente do Atlético, que era o doutor Lauro Rego Barros, que era um homem educado. Daí ela disse, é aquele chinesinho que é simpático e paga a gente direitinho? Ele disse, não, é um outro que é outro clube. Daí ela disse, mas qual clube? O Atlético? Ih, aquele que tinha aquele velhinho, o cabelo branco, que não me pagou? Que era o Jofre. Essa é a gozação da época. Mas veja bem, eu não vou entrar nesse mérito, porque tem gente que acredita em tudo, em religião, em espiritismo, em céu, purgatório, inferno. Não é o assunto. Eu tenho as minhas convicções, só que eu respeito todas as tendências. Pode ser algum tipo de distração também, né, Carneiro? Pois é, mas eu não brinco com as coisas que eu não conheço. O momento do Curitiba e tal, me parece algo que o Coxa tem outras coisas mais importantes. Mas, evidente, o Curitiba teria que ter aí, há muito tempo já, um planejamento, como o Atlético Paranaense realizou, há quase 30 anos atrás, que é um projeto. O Atlético não tinha onde treinar, não tinha onde jogar, vivia já alugando o estádio do Curitiba, o estádio do Durival de Brito, para fazer as partidas. Por isso que o Atlético bateu o recorde público em todos os estádios de Curitiba. O Ayrton Coelho Queiroz, o Durival de Brito, o Pinheirão, o próprio Joaquim Américo, e o estádio Antônio Couto Pereira, o maior público naquele Atlético e Flamengo de 1983. O que demonstra a grandiosidade da torcida atleticana. Mas, o Curitiba está muito devagar, eu acho. Essa diretoria, depois que o Renatinho faleceu, lamentavelmente, prematuramente, e o Juarez, que poderia ter dado sequência, adoeceu e se afastou. O Curitiba não foi feliz nessa transição, porque falaram em mudar o distintivo, mudar a cor, mudar a camisa, mudar, enfim, quase tudo. Ah, Estrela Amarela. Tem que fazer o, reconstruir o estádio, que eu acho importante, tudo isso. Fazer um novo centro de treinamentos, que eu acho. Só que tem que fazer, tem que botar isso no papel. O que aconteceu? Quebrou. Quebrou e vendeu, né? O Curitiba vendeu toda a sua estrutura futebolística para essa empresa que está administrando. Então, agora eu não vou discutir, né? Esse trabalho dessa... É a Kátia Gonzalez. Essa profissional, se vai ajudar ou deixa de ajudar. Não sei. E você, Manfuso? Assim, eu comentei aqui coisas mais importantes. De novo, é sempre hoje há essa questão, né? Uma certa preocupação em... Não quero desvalorizar, nem fazer só motivo de piada e tal. Eu entendo apenas, como disse ao carneiro, que o coxa tem uma série de problemas urgentes e tal. E talvez essa arrumação cromoterápica não seja a coisa mais urgente. Mas o que você pensa, Augusto Mafuso? Eu entendo de que o erro não está em adotar essa providência, por ser uma questão íntima das pessoas. Eu fiquei sabendo que isso partiu da família do Justus, que é um dos investidores. Diz que essa senhora Kátia, professora Kátia, é muito ligada ou é seguida nas suas redes sociais. Ela é conhecida como a consultora de Feng Shui dos Famosos. Exatamente, dos Famosos. Mas isso deveria ser guardado internamente, essa providência. Não deveria ser dada publicidade a essa providência. Porque o que está sendo feito com seriedade por parte deles, por parte dos novos dirigentes do Curitiba, de repente voltam as derrotas, e isso aí pode ser transformado numa ironia, numa brincadeira, numa gozação. Quer dizer, a essência dela pode acabar. Pode acabar. Porque o problema do Curitiba é outro, é outro. Agora, um ex-dirigente, o Paulo Daquino, está acusando que a SAF é que já fazia as contratações. Deixa eu fazer esse registro, que é fundamental. São duas matérias do nosso Fernando Rudinic, no Um, Dois Esportes. A matéria do Feng Shui, que foi o Fernando que trouxe e deu essa publicidade. E a matéria, que eu vou colocar o carneiro na jogada agora, a matéria é sobre uma entrevista com o Paulo Tomás de Aquino, que era o gerente de preparação esportiva do Curitiba, que deixou o clube, agora que a SAF assumiu. Só que ele, justamente, faz essa indicação de que as decisões já eram tomadas pela SAF, já desde o ano passado, desde a saída do Guto Ferreira. Carneiro, parece realmente que foi um processo bem acidentado, essa transição no Curitiba. Como é que você vê essa palavra do Paulo Tomás de Aquino, de que, digamos, os dirigentes do Curitiba do futebol já não mandavam no futebol do Curitiba? Eu acho que é grave. Ele, evidentemente, está se defendendo também, porque ele foi dispensado, ao mesmo tempo que ele compromete, sim, os novos administradores do clube, por equívocos cometidos já no passado recente, que é o afastamento mal explicado do Guto Ferreira, e a tentativa com o Antônio Oliveira. Exatamente. Agora, se você entrar nessas discussões de Matildes, aí nós não vamos chegar à conclusão nenhuma. E o Curitiba será o grande prejudicado. O Curitiba precisa de resultados dentro de campo e, a partir do momento que abrir a janela de contratações, vamos ver as contratações que é esta SAF, vamos dizer assim, não lembro o nome da empresa. É a Tricorp. Tricorp. Então, se eles acertarem as contratações dos jogadores e o Antônio Zago conseguir adaptá-los ao novo sistema, o Curitiba sai desse buraco, que é o que todo mundo quer. Agora, ficar aí discutindo mandinga, fofoca, isso aí não leva a nada. Você vê só como é péssimo, de péssima qualidade o noticiário do Curitiba, no momento importante em que ele está vivendo, que é a transição para uma sociedade anônima. Vem um ex-diretor, que é torcedor do Curitiba, de família, denuncia os erros de quem está assumindo. Não vai resolver nada. Nada. Não se discute culpa, porque o erro já está praticado. Está consolidado. E as consequências estão aí. O time é a lanterna do campeonato. Como se fosse uma empresa, o prejuízo está consolidado. Está consolidado. Atrás das soluções. Falando em soluções. Aliás, quero que te diga uma coisa? Uma das grandes... Se bem que o Atlético nunca foi assim, de uma política voraz, né? Uma das grandes coisas que o Mário Celso Petralha fez no Atlético foi acabar com o aspecto político dentro do clube. O Curitiba, o grande problema do Curitiba é a política dele. Você já falei, o excesso de democracia prejudica o Curitiba. Porque futebol não pode dar bola para corneteiro. E isso é tudo cornetagem, isso aí. Tudo. O tempo do Evangelino não tinha isso. No tempo do Arião Cornel, você não tinha isso. Como não tem no Atlético com o Mário Celso Petralha. Agora, é uma questão de liderança, de poder político do presidente em exercício. Então, acontece isso. Você entendeu? O Carneiro falou em presidente em exercício que até já virou uma figura decorativa no Curitiba, né? Agora é só um saco e tal. Não, mas no Atlético há muito tempo é decorativo. Porque o Petralha é que está mandando lá. O Petralha entrou de licença, elegeu um cidadão lá. E é ele que está mandando. Então... Mafuz, só para completar o Curitiba, Carneiro também, vocês fiquem à vontade, claro, para um atravessar o outro e tal. É o head esportivo, Carneiro. Você que gosta desses termos. O head esportivo... Eu tenho pavor desses termos. O Arthur Moraes, o ex-goleiro, deu uma entrevista recente falando da dificuldade e transpareceu, assim, uma certa... Não digo... Pessimismo. É. Ele parecia que o Curitiba estava mais otimista com as possíveis contratações e está mais pessimista agora com o que pode vir aí. O mercado está muito complicado. Tanto para contratar treinadores, até porque não tem treinadores. Está aí a seleção, que quer trazer um italiano. Já vamos falar disso. Agora, o head. O que é head em inglês? É cabeça. Eu já sugeri. Então, é big head. É o cabeção. Então, esse aí, o Arthur, é o cabeção. Cabeça. É o cabeção. Cabeça grande. É o cabeção. Amigo, isso aí, head. CEO. CEO, coach, como era antigamente, né? Isso aí não quer dizer nada. Isso é macaquice, burrice. É coisa errada. A modernidade. O brasileiro tinha que respeitar mais o seu idioma, entre outras tantas coisas que ele não respeita. Mas vamos passar batido nisso aí. Vamos. Bom, vamos passar para um assunto que eu sei que vocês adoram. Um amigo meu, inclusive, diz que quando começa a falar de seleção brasileira, ele pula para o programa. No que não está errado. É, que é o Eros Schwinden, meu amigo. Mas não está errado. Eu concordo com o Eros. Mas é preciso falar sobre seleção brasileira. E a CBF garante que Carlo Ancelotti será o seu treinador. Mas o problema, toda a origem do problema é a própria CBF. Primeiro que ela está em crise, né? Desde os escândalos do Ricardo Teixeira, passando pelos demais, quantos foram? Mais três ou quatro sucessores que foram defenestrados do cargo por mau comportamento. Certo. O atual eu não conheço. Até agora ele não fez nada. Edinaldo Rodrigues, até agora só mostrou incapacidade. Eu acho que a CBF tinha que ser reformulada, todos os conceitos. Primeiro, é um absurdo que a CBF esteja assistindo a essa palhaçada dos clubes criando duas ligas para o futuro campeonato brasileiro. Está tudo errado. A seleção brasileira está à deriva, está perdendo prestígio e mais. O Brasil não é referência para nada, né? Pode dizer, mas o agronegócio foi feito pelas pessoas que vieram morar no Brasil. Os alemães, poloneses, italianos e japoneses que criaram esse fenômeno do agronegócio. O Brasil não criou nada. O Brasil não é referência no ensino, na educação, na saúde, na administração pública. Nada. O que o Brasil é referência? Carnaval e futebol. Agora eles querem pegar um italiano para dirigir a seleção brasileira. Quer dizer, a própria CBF está desmoralizando o curso de técnico que ela tem. Ela tem uma escola de técnico na sede da CBF. O sujeito só pode trabalhar profissionalmente se tiver o diploma. Pois ela não acredita nos técnicos que ela forma. E, meu amigo, então o problema é um pouquinho mais profundo. O Carlo Ancelotti é um grande treinador. Agora, me dá aqueles jogadores que eles dão para o Guardiola, para o Klopp... Para ele próprio. Para o Ancelotti no Real Madrid, meu amigo, aí fica fácil, porque são verdadeiras seleções. Eu quero ver você arrumar a seleção com essa defesa furada, sem esquema de jogo, insistindo com o Paquetá, com o Richarlis. Por que o Vinícius Júnior é um no Real Madrid e é outro na seleção? O Vinícius Júnior não tem jogado nada. Claro, coitado, ele está sofrendo um trauma, um abatimento profundo. A gente é solidário a ele pelos problemas de racismo que ele sofreu, o que é inaceitável, evidentemente. Mas está claro que o Vinícius, quando ele joga com o Modric, com o Kroos, com o Benzema e outros, ele e o Rodrigo crescem. Agora, é duro, a seleção brasileira não tem jogadores também. Porque o pessoal diz, não, o Brasil é pentacampeão do mundo. Mas tudo bem, quem ganhou a Copa? Não foi o Fiola, não foi a Moreira, não foi o Filipão. Foram os jogadores. O que o técnico fez foi unir ali o grupo, o Zagalo, por exemplo. Ele se sim operou um pouco mais, porque ele criou o Tostão como centroavante, deixou de fora o Roberto Miranda e o Dario, que eram os dois centroavantes convocados, o Roberto do Botafogo e o Dario do Galo. E criou uma situação para o Tostão e outra para o Rivelino, para montar aquele fantástico quadrado ali com o Gerson Pelé. E ainda tinha o Jairzinho apresentando-se, o Carlos Alberto, também um lateral que apoiava. Então ali deu tudo certo com o mérito do Zagalo. Agora, o Parreira ganhou o Tetra? Não, quem ganhou o Tetra foram os jogadores. Foi o Romário, foi o Bebeto, foi o Branco, foi... Essa turma, o Zinho. Então o que falta para o Brasil hoje, além do Técnico? Falta jogador, amigo. É muita tatuagem para pouca bola. Mafuz, eu sei que o Carneiro expõe aí a sua crítica à contratação do Ancelotti, mas, de acordo com as informações, deve ser mesmo italiano. E há aí uma questão fundamental, importante também, e que tem aí um pouco a ver com a questão, né, a gente falou sobre o Vitor Roque. Na verdade é uma questão diferente. Mas o Ancelotti pode vir daqui a um ano só. Você esperaria por Carlos Ancelotti? Mas o absurdo é tamanho que os que são favoráveis à contratação do Ancelotti, acho que ele não precisa vir para o Brasil. Ele pode continuar na Europa, porque os jogadores que ele vai convocar estão na Europa. Eu acho um absurdo. Isso é o fim do mundo. Então não vai acompanhar nenhuma novidade nos times, né? Porque o Gabigol, por exemplo, é muito melhor que o Richarlis. O Pedro, eles dão o Pedro 15 minutos para jogar, 20 minutos. Olha, é tudo errado. O técnico tem que vir morar aqui. Eu quero ver se o Ancelotti aguenta ficar no Brasil dois, três anos. Com aquela qualidade de vida que ele tem na Europa. Copacabana. Vai bater a carteira dele na primeira saída. Ah, amigo. Você, Augusto Mafuz, esperaria por Carlos Ancelotti até um ano? Eu não esperaria. Não, 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 não. É impossível. Isso é impossível. É ridículo. Quer que eu te diga uma coisa? É a mesma coisa pegar um brasileiro para fabricar o Saternay de Papi na França. Entendeu? Eles são os maiores produtores de vinho no mundo. O Brasil não é o maior produtor de jogadores do mundo, até que se prove o contrário. É o único país que ganhou cinco Copas do Mundo. Aí vão trazer um italiano. Eu não esperaria pelo seguinte, um ano em matéria de seleção não é só a seleção brasileira. Qualquer seleção... E as eliminatórias já. E qualquer seleção é muita coisa. Ele perderia oito jogos. Mas veja só, não. Ele perderia um ano de trabalho. Você não consegue formar um time. Time no sentido individual, no sentido tático, no sentido emocional. Só reunido, reunindo eventualmente. Você não consegue formar um time. O Guardiola não daria certo assim. O Ancelotti muito menos. Por quê? Porque esses treinadores só dão certo com o trabalho diário. E em seleção não tem o trabalho diário. Não tem. Outro detalhe. Quem que garante que o Brasil vai levar as eliminatórias de forma tranquila? Perdeu para a Nigéria. Perdeu para a Marrocos. Equipes de segunda categoria Senegal. Equipes de segunda categoria no plano mundial. É que é quase impossível ficar fora das eliminatórias. Pelo baixo nível técnico do continente sul-americano. Subcontinente. Agora, veja bem. É evidente que é isso aí como a Fuso expôs. Porque o próprio Ancelotti, ele corrigiu uma falha do Zidane. O Zidane não sabia como usar o Vinícius Júnior. O Ancelotti, que é muito mais treinador que o Zidane. O Zidane foi mais jogador que o Ancelotti. Mas o treinador, o Ancelotti dá de 10 no Zidane. Ele encontrou espaço para o Vinícius Júnior, que é jogar meio falso ponto esquerda, mas entrando no facão, que eles chamam, em diagonal, se aproximando do Benzema e do Kroos ou do Modric, os meias que chegam. Pelo menos era assim que o Real Madrid jogou até o último título da Liga dos Campeões na temporada anterior. Agora, ele é um grande treinador. Mas se não vier morar no Brasil, amigo... Dizem que a qualidade que a seleção busca no Ancelotti é de ser um grande gestor de elenco, saber lidar com os jogadores. Mas ele vai ser gestor aonde? Morando em Pisa? Morando em Roma? Amigo, reunindo os jogadores lá no aeroporto? Eu não sei também a extensão da verdade dessa notícia. Por quê? Não, não acertaram nada. Não, porque não conversaram sobre o dinheiro. Não conversaram sobre o aspecto financeiro. Como é que acontece no casamento? Tem o namoro ao flerte. Flerte. Isso aí chama-se flerte. Flerte. Flerte não se manifesta, né? Ele fica ali na espera. Não, ele fica desmente, diz que não tem nada acertado. Bom, mas... Ele tem, ele tem... Ele ganha 7 milhões de euros líquidos. Líquidos, quer dizer, coloque mais 40% em cima disso no Real Madrid por temporada. Recebe uma parte em janeiro e a outra parte em julho. É um bom salário, né? Mas vamos adiante. E agora a gente vai... Seleção brasileira irrita, né? Você... É que a seleção caiu muito, né? Entendeu? O padrão técnico. Não é mais tema. A indisciplina que o Zagallo e o Parreira não contiveram na Copa de 2006 na Alemanha, que começou na pré-temporada da Suíça, aquela seleção poderia ter ganho o Hexa. Tinha os dois Ronaldos, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, tinha Robinho, tinha Kaká, tinha uma série de ótimos jogadores. Mas daí perdemos para os veteranos da França, né? E a França atropelou o Brasil. Daí as gerações que vieram depois foram um fracasso, né? A geração Neymar, vamos chamar. Um fracasso. Então o Brasil não tem bons jogadores. Esse é o problema. Bom, vamos agora para o quadro final, que é talvez um dos preferidos aí da nossa audiência, que é quando Carneiro e Mafuz relembram aí fatos históricos e tal, através de fotos que a gente tem no acervo do 1, 2 Esportes, do grupo GRP.com. Como disse um ouvinte, um leitor mal-humorado, que disse que eu tenho um grande passado, mas não tenho muito futuro. O pior é quando a pessoa não tem nem passado e nem futuro, né? E o pessoal, eu vi um outro comentário também, que diz que é, ah, três idosos, tal. Não, três idosos, não. Dois idosos. Eu e o Carneiro e o Mafuz é o nosso garotinho aqui na mesa. Garotinho dos pinheirais. É, esse de alta periculosidade. Mas isso não é idoso, né? Isso é experiência. Eu não me perturbo com isso. Mas, ué, o tanto de história, de experiência, participaram de tudo aqui, então não tem ninguém... Ninguém pediu para nascer, meu amigo. Exatamente. Não, não. Também não vão escolher a hora que a gente sai de cela, né? É interessante. Tem... Tem... É... Assinantes que acham que chamar você de idoso, você está te ofendendo. Pelo contrário. A sorte é nossa que nós chegamos nessa verdade. Exatamente. Quantos que não chegaram. Eu não me perturbo com isso. E é o programa mais e com mais experiência e mais bem vestido do jornalismo esportivo do Paraná. Aliás, os grandes jornalistas hoje são os mais experientes, os grandes jornalistas hoje. O que é que foi, Trajano... E a Gurizada, sim, eu tenho a impressão, né? Eu falei para vocês outra vez, a Gurizada acredita que o mundo começou a partir do momento que eles saíram da barriga da mãe. Teve coisa para trás, né, Carneiro? Não começou agora. Mas, então, vamos resgatar algumas fotos aqui. Eu vou pedir para aparecer aqui na nossa tela um encontro na frente da Baixada, em 1975. Está ali o Anibal Cury, que viria a ser presidente do Atlético no ano seguinte. E eu queria que vocês relembrassem um pouco. Me parece, assim, quase uma cena de um poderoso chefão, os bons companheiros, que tal? Eu sei a história dessa foto. E aí, diga. Essa foto foi na posse do Antônio Sérgio Guimarães Lick. E sucedeu o Anibal Cury. E sucedeu o Anibal Cury. O AI Betama, Tamos... Era conselheiro, o Rogério Amaral, era do gabinete do Anibal. E lá atrás o Zé Anibal. Zé Anibal. Atleticano, que era do Tribunal de Justiça Desportiva. José Aníbal... Carneiro. Macedo Carneiro, né? Macedo Carneiro. E ele era atleticano. Agora, o Anibal Cury está bonito aí, Matheus. Está bonito. O Anibal Cury foi presidente da Assembleia Legislativa por muitos anos, considerado um dos personagens da política paranaense mais importantes. Carneiro, você certamente... O Tonico Lick dirigiu o Atlético de Cuxipó da Ponte, no Mato Grosso. O Anibal Cury comandou a política paranaense durante 50 anos. Ele tinha influência como deputado estadual e secretário da Assembleia. Ele nunca teve veleidade de ser presidente. Acabou sendo depois. Mas ele comandava a política. Ele mandava na maioria dos municípios. Tinha influência nos três poderes. E assim... E no momento em que ele foi presidente do Atlético, foi bom para o Atlético, foi bom para ele também. E ele foi para o Atlético para recuperar a imagem dele. Porque ele havia sido cassado, né? Eu ia perguntar para vocês dessa relação dele com o Atlético. O governo militar, a ditadura militar, como alguns chamam... Foi preso na Lapa. Ele ficou afastado, né? E depois houve a anistia, né? E daí ele retornou à política e daí comandou mais 20 anos só para relaxar. E do Atlético, quais memórias vocês têm dessa passagem do Anibal Cury? Do Anibal Cury eu acompanhei muito. A melhor foi a frase dele. Que o Atlético, como presidente, perdeu os títulos para o Curitiba, né? E ele era considerado uma raposa na política. Ele disse, meu Deus, a sorte é que esse Evangelino não entra na política. Evangelino era o presidente do Curitiba e dominava tudo. O Anibal, ele escalonou as dívidas do Atlético. Ele saneou muito o Atlético. É um período difícil do clube, né, Mafúcio? Uma vez o Atlético ganhou do Curitiba um a zero, o gol de Taquito. Um carioca que foram buscar no bom sucesso, no último minuto, assim. Acho que era decisão do primeiro turno, coisa parecida. Aí eu fui entrevistá-lo. Eu disse, agora o Atlético, presidente, ele é... O Atlético é uma força e marcha. Não sei se para frente ou para trás. E o Anibal e o Evangelino tiraram o Colorado do páreo, na decisão do título de 1977. Porque o Colorado tinha contrato com os jogadores até 31 de dezembro. E daí, não sei o que aconteceu no calendário, eles transferiram o quadrangular final, que envolveria Atlético, Curitiba, Colorado e talvez o Londrina, o Maringá, algum time assim. E eles transferiram para Janeiro. Aí o Colorado não tinha jogadores. Teve que improvisar. E daí, é evidente que a decisão foi em torno dos dois. E o Curitiba ganhou. Vamos mudar de foto para a próxima e vocês vão notar algum certo... Aliás, quem ganhou foi o Maringá. Não, não, foi o Curitiba. Não, 77. Foi o Maringá. Não, mas isso aí aconteceu... 78, então. 79. Não, mas daí o Anibal não estava mais. Então foi em 78. 78 já era o Lick, já. Foi em 77. Enfim, vamos aí, vocês têm um personagem que é muito querido no futebol paranaense, que é o Capitão Hidalgo. E essa e a próxima foto, vou mostrar assim. Hoje, né? Hoje ou depois, passado o tempo, vocês vão entender quando vier a próxima. 69. Um certo constrangimento... Nilson Boyd. É, nessas duas fotos aí, porque foram dois jogadores que marcaram sua passagem justamente pelo rival, o Capitão. A gente pode voltar para a foto do Capitão com a camisa do Atlético e a do Nilson com a camisa do Curitiba. Aqui, essa foto emblemática, se veja que a esquerda se cupira de costa ali, ó. Sim. E aqui, o de Jaumar Santos, atrás, certo? Isso aqui foi em 69. Na Baixada. 70. Roberto Gomes Pedrosa, que o Curitiba emprestou para o Atlético, o lateral direito, o Hermes e o volante, o Hidalgo. O Agua Verde emprestou o lateral, o Zé Carlos. O Colorado emprestou o zagueiro, que machucou-se, não me lembro o nome dele. Muito bom zagueiro. Vilmar, Valmir, Vilmar, uma coisa assim. Algo assim. Vilmar. E mais um, o Humberto, que foi o ponto esquerda, é isso que o Colorado emprestou? Acho que foi o Humberto. E daí, por que o Nilson foi para o Curitiba? Na reciprocidade, em 1969, foi o Curitiba que representou o futebol paranaense e emprestaram o Nilson, Borges, e o Nilson foi para o Curitiba. Agora, o Hidalgo, muito coxa branca, mandraqueou uma lesão logo no início do torneio e não jogou. O Hermes, não. O Hermes jogou o campeonato inteiro, alternando ele e o Djalma Santos. Não, mas ele operou o joelho. O doutor José Francisco, que é bom. Mas o próprio Hidalgo não estava com muita vontade de jogar pelo Atlético. Ele mesmo não falou. A gente pode fazer uma análise aqui da foto, assim, não parece muito confortável, né, com a camisa. Pesou a camisa ali. E o Nilson também, já falecido o Nilson, faleceu em 2021, aos 79 anos, o Bocão, uma legenda rubro-negra. E queria que você falasse um pouco também dos dois, assim, na condição de símbolos, né, de suas equipes, o Nilson Atlético. A história do Curitiba, de... Quando que o Hidalgo chegou para o Curitiba? Em 71. 69. É. A história do Curitiba, naqueles anos, passa pelo Hidalgo. Sim. O Hidalgo teve uma influência na vida do Curitiba muito grande. Ele era o capitão, né, um líder. E o Hidalgo, que é uma ótima pessoa, um ótimo caráter, né, depois ele foi nosso colega, é ainda, está na mídia aí, né, comentarista. 79 anos, o nosso capitão. É, e ele é uma figura extraordinária. Eu sou até suspeito, porque eu fui sócio do Hidalgo, viajei o mundo inteiro com o Hidalgo. Mas eu gosto muito do Hidalgo. O Hidalgo, e o Hidalgo tem história. Dentro do Curitiba... Diz que se cansou de levantar taças, né? Exatamente. Você chega na sede do Curitiba, lá na parte administrativa, vê as fotos dos títulos dos anos 70, o Hidalgo está levantando taça em todas as fotos. É uma grande figura, o nosso capitão Hidalgo, há 79 anos, segue aí na mídia esportiva e foi excepcional. E o Nilson... É, o Nilson é cara do Atlético, né, você? O Nilson também foi um símbolo daquela equipe que o Jofre Cabral montou em 1968, trazendo o Bellini, né, depois do Dilma Santos mais à frente, mas trouxe o Zé Roberto, Cicupira, Dorval, etc. E o Nilson Borges foi um jogador extraordinário, tecnicamente, né, e ficou como funcionário até falecer. Mais 50 anos no furacão. É, uma pergura maravilhosa. E o Atlético respeitou o ídolo. Uma passagem boa do Nilson Borges foi no Campeonato Paranaense de 1970, eu fui transmitir um jogo do Atlético em Apucarana e era um domingo de Páscoa. E daí o pessoal da diretoria do Atlético, o Dr. Rubens Pacerino Moura, o diretor de futebol, o Arnaldo Garcês de Barros, resolveram surpreender os jogadores. Então, na xícara de cada um tinha um ovo de Páscoa dentro. E daí o Rubens Pacerino Moura achou que era uma boa iniciativa. Só que os jogadores já sabiam tudo, o jogador é muito esperto, né? Não deu outra. Quando o presidente virou a sua xícara, estava a dentadura do Nilson. Ele quase desmaiou. Tiraram o doutor do Nilson e fizeram. Que maravilha. Bom, quero agradecer mais uma vez. Vocês querem falar mais alguma coisa? Faltou dar um recado? Nada disso? Está tudo certo? Da minha parte? Então, maravilha. Espero que o pessoal tenha gostado. Ah, tem gostado. Temos tido audiência crescente e comentários alguns não muito elogiosos, mas faz parte. Estamos acostumados já. Mas a maioria ia destacando a importância dos nossos dois comentaristas aqui. Os dois jornalistas esportivos de mais experiência, mais importantes do Paraná, mais bem vestidos. Então, voltamos na semana que vem. Obrigado, Carneiro. Obrigado, Mafuz. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.